Oi, meus amores! Olha só quem está aqui comigo hoje, a Vi! Oi, gente! Gente, convidei a Vi pra gravar um vídeo comigo aqui no canal e a gente vai falar assim que vocês pedem muito, muito mesmo, que é a garota de cada signo. Hoje a gente vai bater um papo, né, Vi? E vamos conversar, vamos falar um pouquinho de como é cada signo. Lembrando que assim, né, gente, não é tipo algo perfeitinho, acho que é baseado assim em o que a gente pesquisou, que eles são amigas nossas, assim e tal, mas a gente sabe que nunca afirma algo tão específico, assim, então não se ofenda. É, até porque tem gente que nem acredita em signos, né? Eu acredito porque o meu sou eu escrita, assim, mas tem gente que não acredita, então quem não acredita vai acreditar agora, tá bom? Vamos começar falando de Ares, então. Ares, eu vejo a minha mãe, porque minha mãe é Ares, e Ares é tipo assim, ela não dá pra verdade no amor, ela manda muito, ela é muito mandona, ela, sei lá, minha mãe é assim, sabe? Ela não, tipo, não pensa muito nos outros, ela pensa nela e ela não, não, tipo, liga pros outros. Sabe quando aquela namorada, tipo, cada namorada, tipo... Tipo, super independente, assim. Super independente, ignora, não tá nem aí, não dá pra verdade pra nada no amor. E ela é muito mandona, muito... Ah, mas eu acho que isso é bom, tem uma personalidade muito forte, muito forte. Sim, aham. A garota de Toro, ela é muito, assim, possessiva, assim, ela quer muito que o relacionamento dê certo e tudo mais, mas ela se preocupa muito em que o companheiro transmita, tipo, segurança pra ela, sabe? Então ela vai ficar, tipo, remoendo muito, assim, se às vezes ele for sair e tal, tipo... Ah, ela é aquela, se fica vendo aquele visto hoje no WhatsApp direto, né? Vendo no WhatsApp, ai, não entrou. Ai, não me respondeu, visualizou. E pode ter coisa, assim, que ela não gosta do companheiro, mas ela não vai conseguir pôr um ponto final, sabe? Ela é muito, tipo, ela acha que nunca vai, ela não vai conseguir viver sem essa pessoa, sabe? Então ela fica, assim, sofrendo por isso, assim, tipo... Ela é aquela pessoa que não ama, ela é apaixonada. É, aham. Ela se entrega, assim, tipo... Ela se entrega, assim, tipo, amor, amor, deve ser a vida. Pois é. Deve ser assim. As garotas gêmeas, elas são muito, muito comunicativas e não adianta você jogar aquele seu charminho que você é bonito, não. Você tem que pegar ela com um jeito com a sua palavra, com o seu jeitinho de falar e com... Cantada não, vai. Cantada é uma coisa muito velha. Mas, assim, não adianta você ser uma bonita, eu acho, com gêmeas. A garota, ela vai gostar de você, se você for uma pessoa... Bola de papo. Papo, caráter. Ela é esperta, vamos dizer assim, ela é bem inteligente. Muito inteligente. Ela se importa com isso, assim, o que você pensa, quais são os seus opiniões, se não, tipo, o carrão que você tem, por exemplo. É, claro que beleza, todo mundo, né, gosta de tirar, achar ele bonito, então tudo bem. Mas, eu acho que ela não vem com prioridade, assim, eu vou dizer. Ela pensa mais, tipo, se a pessoa é muito boba, muito trouxona, ela não vai querer ficar com ela. E, esquece, desiste, cara. Não, não, não. Eu gosto de gente assim. Adivide. Tá certo. A garota de câncer, ela é, tipo, super sentimental e tudo mais. Então, é assim, que se você magoar ela, assim, você tem que, assim, tipo, enquanto é tempo, pelo amor de Deus, me desculpa, eu errei e tudo mais. Se não, ela... Aquele rancor, pro resto da vida, assim, da pessoa. Sim, e ela também, assim, se entrega no amor, ela também não consegue, é, esquecer, às vezes, o cara, assim, pra ela, assim, se ela se apaixona, ela vai se doar mesmo e vai ser difícil se esquecer se não der certo. Eu acho que ela é muito precisa com o touro. Aham. E, imagina se um cara é câncer e a menina é touro. Nossa, fechou. Apesar do que isso aí é a mulher, né, às vezes o homem de câncer deve ser diferente. É, são parecidos, mas às vezes também não. A garota leão, leonina, que sou eu, tem muito amor próprio, é que ela é bem orgulhosa, mas ela tem orgulho de mim. E se você exagerar, as pessoas vão achar que você tá se achando. Eu sempre fui assim, tipo, quem olha as minhas fotos no Instagram, eu no canal, sei lá, sempre acha, nossa, que menina é metida, essa menina se acha muito. E eu realmente transmito isso, às vezes. Mas isso não faz por mal, tipo, ah, eu sou mais bonita que vocês, e tal. Não, não faz por mal, é o meu jeito, assim, de ser, eu sou muito... Segura de mim, então eu... Parece que eu tenho muito amor próprio, parece que eu sou uma pessoa muito confiante. E dane-se todo mundo, eu sou eu, superior. Parece isso, mas não é que eu sou, assim... Elas têm autoestima um pouco, mas tem um pouco elevada. Mas também, quando eu tô naquela TPM, eu não sou uma bosta. Eu sou aquela da minha filha. Sou 8,80, assim. Gente, a Virginiana, ela é uma menina, assim, tipo, totalmente desapegada. Por exemplo, assim, ela tá, tipo, curtindo você e tudo mais, mas tem uma coisa, assim, que é uma coisa que você faça que não agarra dela, ela vai te largar sem dó nenhuma. A vida te segue, ela vai ter deletado a vida dela, ela é totalmente desapegada. E também ela é muito perfeccionista, tipo, ela analisa muito você. Você tem que ser, assim, tipo, totalmente perfeitinho, porque senão ela vai te largar. Eu tenho uma amiga que é, assim, muito assim, tipo, ela tava namorando uma menina, assim, aí o menino fez uma coisa errada e ela falou assim, ela não tá mais se bem. E ela esqueceu, tão rápido, se fosse eu ia ficar, não! Pois é, queria ter essa facilidade, né? É, não tenho saudade pra isso. E ela é muito perfeccionista, tipo, até com falta de Instagram, sabe? Ah, não, meu cabelo tá meio estranho aqui. Não vou postar. Ah, não, tem uma mechinha torta na foto, não vou postar. Muito perfeccionista. Minha amiga deve saber que é essa. Isso é bom, mas é ruim também, né? É, porque às vezes eu acho que ser você mesmo, se eu te soltar, não ficar, tipo, analisando tantos detalhes, você não perde tanto tempo com algumas coisas que são bobas. Virginiana também, ela não gosta de receber crítica, então você não pode falar Ah, teu cabelo tá ruim e tal, que ela vai achar, tipo, que você não tá, tipo, não tá dando conselho, tá, tipo, criticando ela, assim mesmo. A garota de Libra, ela... Eu pareço um pouco com a garota de Libra agora, fiquei pensando. Ela fala muito, ela é muito comunicativa e ela é muito, muito, extremamente sincera. E pra ela, todo mundo é gente boa, pra todo mundo é perfeito, todo mundo é tranquilo, ela não vê muito mal nas pessoas, assim. E eu acho que é bom ser assim, porque você não perde tempo com as coisas ruins, sabe? É, tipo, a linha é perfeita. É, mas claro que também você não pode ser trouxa, tipo, a pessoa tá sendo ridícula com você, ah, não, ela é de boa, e também é ser burra, né? Sim, tem um equilíbrio, assim, né? Tem um equilíbrio, mas é bom, às vezes, você ter mais paz e amor, mais tranquila. Mas é muito importante, ainda mais pra gente que tem uma idade, assim, que tem que decidir muita coisa na vida, ainda não, mas... Quando você tá? Eu tô no terceirão, 17. Ah, eu tô muito velha. É, eu já tenho que passar por isso. É, tipo, decidir faculdade, decidir o que você tá fazendo da sua vida. Às vezes, sei lá, por exemplo, quando você passa essa frase, vai morar com a mãe, vai morar com o pai, que eu faço, às vezes até pra ter um animado de estimação, ah, eu quero um cachorro, eu quero um gato. Sabe aquelas coisas muito simples? Ela é muito difícil de se decidir, ela nunca se decidir. Isso é ruim, né? Porque ela acaba não sabendo o que é da vida, tipo, pra ela... Todo mundo tem uma fase de indecisão. Mas pra Libriana, isso é mais evidente. Gente, a garota escorpião, ela é, assim, tipo, super gente boa, se ela gostar de você e tudo mais, mas se você fazer alguma coisa de errado com ela, cara, coitado, só chore. Ela é, guarda muito rancor, eu acho. Ela é muito vingativa. Por exemplo, assim, tipo, ah, é coisa simples, assim, tipo, você não divide com ela um lanche lá na segunda série, ela ainda vai lembrar disso e um dia ela vai, tipo, se vingar de você. Tipo, ela é tipo isso, sabe? Ela é 8,80. Aham, é. E, assim, ou ela ama você ou ela te odeia. Então, assim, se você é amiga de uma escorpiana, fique muito feliz. É, porque senão ela realmente ia te odiar. É, e pra elas, assim, você não pode nunca dar conselho pra elas, porque, tipo, pra elas, assim, elas fizeram, tipo, muito fútil. Porque pra elas é a opinião delas que conta, tipo... É a certa, não adianta. É, ela se acha mais... Isso eu já acho mais ou menos errado. Aham, elas tinham que escutar mais os amigos e tal. Escutar, às vezes você acha que você é certa, tipo, todo mundo acha que é certa. Você tem uma opinião formada, porque pra você você tá certa. Mas a gente que abre a cabeça pra tentar ouvir os outros, às vezes entende o lado dos outros. Agora, se confia ou não. Ela, não. Eu tô certa, né? Que todo mundo tá errado. E é isso aí. É. Bom, a garota dos Sagitários, não sei. Ela é uma garota que normalmente é muito festeira, gosta muito de festa. Às vezes não sabe o que quer, mas normalmente ela gosta muito de festa. E ela é uma garota, assim, muito desapegada com as coisas. Muito desastrada também. Muito desapegada, sabe? Sei lá, não se apega muito a um menino. E elas falam, não tem vergonha de ser o que são, sabe? Elas falam mesmo o que elas são. É. E é isso. Tipo, todo mundo sabe o que ela fez. Ela não tá nem aí por isso. Se ela vai ficar mal falada ou não. Porque, tipo, ela tá feliz. Então... Ela não liga muito a minha um dos outros. Não se corrói com as pessoas, às vezes, falando mal dela. Mas, tipo, assim, por exemplo, se o menino fala assim, Ah, deixa eu ler a tua conversa. Aí o menino que ela tá ficando, coisa assim, ela vai achar ruim. Ela vai achar, tipo, ah, tá me controlando. Tipo, isso, sai fora. É, não vou ficar me controlando não. Tipo, não vou me prender a você. Não quero ser presa a você. Tipo, ninguém manda em mim. A garota capricorniana, né? Minha mãe, inclusive, então, eu sei super bem. Elas são, assim, super responsáveis, estudiosas e tudo mais. Elas sempre vão dar foco, assim, aos sonhos delas. Assim, tipo, ah, eu quero ser juíza e tal. Então, elas vão focar, assim, desde sempre. Normalmente, elas já sabem, tipo, desde a adolescência o que querem da vida. Mas, se elas querem, elas vão estudar mesmo. E, assim, tipo, assim, até quanto ao amor, assim, agora, tipo, na adolescência, elas vão ficar, Ah, não, eu tenho que estudar e tal. Então, tipo, assim, ela é uma menina totalmente séria, assim. Queria ser assim. Pois é. Por que não nascemos capricornianas? Gente. A garota de aquário, ela é uma garota muito misteriosa. E, se ela se apaixona, ela meio que se entrega, assim. Eu acho que ela... Não é que ela sofre muito. Não, ela sofre. É. Ela sofre muito com amor. Ela é muito misteriosa, muito fria. Ela tem medo, às vezes, de amar, porque já sofreu muito. Então, ela é meio insegura, sabe? Tipo, ela... No começo, ela pode até estar gostando de alguém e tal. Mas, ela vai ser meio fria com o cara. Tipo, o cara vai achar, Ah, cara, ela tem que estar afim de mim. Com medo. Com medo de, tipo, acabar se apegando demais. Mas, também, quando você pega, se apaixona e vive a vida e aproveita. Mas, também, quando sofre, sofre. E, gente, o último, né? A Pisciana, que sou eu. A Pisciana, normalmente, assim, elas são muito boazinhas, muito sonhadoras. E elas vão, tipo... Ó, gente, eu vou falar que é verdade isso. Que elas vão, assim, sonhar com o príncipe encantado. E viver a moda antiga e tudo mais, assim. E elas são tão sonhadoras que, às vezes, as pessoas têm que falar, tipo, Ai, se liga, tipo, pés no chão. Tipo, cuidado. Senão, elas vão ficar, assim, vendo aquele conto de fadas, assim. Eu gosto um pouco de viver conto de fadas, mas eu sempre acordo rápido. Tipo, não, esquece. Isso não existe mais. Tipo, às vezes, ela se pega, assim, tipo, imaginando umas coisas, assim, impossíveis. Assim, mas, pra ela, assim, é o mundinho dela. Assim, a Pisciana quer, também, enxergar que o mundo é maravilhoso. Então, eu comecei com uma história de namoro, assim, que era amor à distância. Ele tava lá em Portugal. Era uma coisa tão assim, nossa, que perfeito, vai dar tudo certo. E do nada ele veio pro Brasil, eu não esperava. Você não se conhecia ainda, pessoalmente? Não se conhecia ainda, pessoalmente. Tipo, ele veio pro Brasil, eu falei, meu Deus, que sonho. Nem eu sabia que ele ia vir, nem ele. Eu falei muito do lado. Eu falei, ai, meu Deus, caiu do céu. Meu príncipe. Quando eu encontrei o primeiro encontro, foi horrível. Foi horrível. Foi uma bosta, conta até no meu livro isso. Foi, assim, péssimo, péssimo. E aí, eu falei, meu encontro de fadas não existe. Fiquei triste. Acordou pra vida e tal. É, mas depois eu percebi que, não, às vezes, a gente precisa sair do primeiro e, assim, a gente vai se conhecendo. E aí, fez dois anos já que a gente se conhece, mas, tipo, sabe, quando você, às vezes, consegue acordar rápido pra vida? Eu acho que, é, a garota de peixes, não. Ela meio, tipo, não desiste de sonho. É, é verdade. É, ela, assim, vai querer viver esse sonho e tal. E também, assim, a pisciana, outra coisa, assim, é que ela absorve muito, tipo, energia, assim, tipo, assim, uma pessoa tá, tipo, com inveja dela, mas ela vai, tipo, absorver isso, assim, sabe? Ela vai perceber rápido também. É. E isso faz muito mal pra ela, porque como elas são boazinhas e tudo mais, elas acabam sofrendo. E elas não têm, tipo, coragem, tipo, de falar na cara, por exemplo. Elas são muito, assim, de guardar pra elas e tudo mais, assim. Tipo, se você precisar, tipo, desabafar, você vai chorar pra dentro, sozinha, você no seu quarto, do que, tipo, sair gritando com todo mundo. Eu sou o oposto total. Tipo, conta pra todo mundo, tipo, ah! Não, por exemplo, se alguma coisa acontece comigo, ah, eu fiz alguma coisa errada e todo mundo tá rindo na minha cara. E vem, por exemplo, eu acho que a garota de peixe vai ficar, tipo, no cantinho dela, tipo, meio que assim, meio que... E vai fingir que tá tudo bem. É, e vai ficar meio por dentro muito triste. Já eu não, eu saio metendo louco, saio metendo louco. Expressando o que tá sentindo. Você tá, ah, pá, 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 fala de mim, não sei o que. Eu sou meio assim, meio estéril. E aí, gente, então acabou o signos. Ai, Vê, obrigada. Eu adorei gravar com você aí. Me conta se vocês verificaram aqui nos comentários, com alguns signos e tudo mais. É, vou adorar saber. Eu acho que o nosso signo tem de super bate com a gente, né? É, o meu bate. Não esqueça do likezinho, se inscreva no canal. E a gente gravou outro vídeo pro canal da Vy. Então, então, tá tudo aqui na descrição. Beijo lá também pro meu canal, pra gente assistir. E é isso aí. E é isso. Beijos. Beijo. Tchau.